Graça e paz, irmãos. Queria convidá-los a abrirem João, capítulo 1. Obrigado, Du. Irmãos, dando continuidade nessa série de estudos que o Senhor nos conduziu no Evangelho segundo João, então, queria ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim, No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, é com temor e tremor que nós estamos aqui reunidos essa noite. Pai, buscando a direção do Teu Espírito para que o Senhor traga a luz aos nossos corações para que nós venhamos compreender as Tuas verdades ditas na Tua Palavra. Fala conosco essa noite, Pai. Que os nossos corações estejam desejosos por ouvir a Tua voz e receber da Tua Palavra. Revela Cristo em nossos corações, Pai. Que o Teu Espírito venha tirar as escamas dos nossos olhos e nos fazer enxergar a sublimidade que é o estar em Cristo. A sublimidade que é ser chamado para ser de Jesus Cristo. Pai, louvado seja o Teu nome, porque em Cristo nós temos nova vida. Nós colocamos esse tempo diante do Senhor, Pai. Fala conosco para a honra e glória do Teu nome. Em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, Semana passada, o Dudu, o irmão Luiz Eduardo, trouxe uma porção desses versículos e algo que me chamou bastante atenção é a defesa que João faz aqui sobre a nossa fé em Jesus Cristo. Assim como o Luiz Eduardo já havia dito semana passada, no tempo em que João escreve esse Evangelho havia um movimento chamado Gnosticismo onde eles acreditavam no dualismo eles acreditavam que a matéria era má então eles não acreditavam que Jesus poderia ser Deus porque Jesus, sendo homem era matéria sendo matéria era mal e sendo mal ele não podia ser Deus. O Gnosticismo, irmãos era uma mistura judaica da religião judaica com a sabedoria da filosofia grega então João inspirado pelo Espírito nos conduz um Evangelho tão maravilhoso revelando a nós que Jesus de fato é Deus então ele começa escrevendo no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus o significado, irmãos dessa palavra verbo aqui é palavra é o logos o logos de Deus a palavra de Deus essa maravilhosa palavra que um dia nos foi revelada, irmãos é tão maravilhoso quando os nossos olhos, irmãos são abertos porque Deus ele é soberano ele é soberano sobre tudo e sobre todos então se o Pai o Filho e o Espírito Santo não quisessem que nós fizéssemos parte e quando eu digo nós falo sobre a Igreja do Senhor aqueles que creram em Cristo e ex-crucificado aqueles que foram atraídos no corpo de Cristo ali na cruz aqueles que tiveram uma realidade com o Senhor se o Pai o Filho e o Espírito Santo não quisesse que nós fizéssemos parte dessa comunhão plena e perfeita que é a comunhão da Trindade nós seríamos conduzidos a passos largos para o inferno morreríamos iríamos para o inferno e Deus Pai Deus Filho e o Deus Espírito continuariam em uma comunhão sublime plena e perfeita Deus continuaria sendo justo se Ele não intervisse em nossas vidas para nos salvar Deus continuaria sendo justo Deus continuaria sendo santo Deus continuaria sendo amor mas louvado seja o nome dEle que Ele quis intervir irmãos eu acho uma expressão tão linda do apóstolo Paulo convido os irmãos abrirem rapidamente em Gálatas capítulo 4 o versículo 4 Gálatas capítulo 4 versículo 4 diz assim vindo porém a plenitude do tempo a plenitude aqui irmãos significa perfeição perfeição nós podemos ler assim também chegando porém o tempo perfeito enviou Deus enviou o Seu Filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos o que Paulo está dizendo está dizendo aqui irmãos que Deus interveio ele veio por nós mas João aqui no capítulo 1 versículo 1 de João ele está relatando a nós um tempo antes da criação de todas as coisas nós podemos dizer aqui que no princípio de João capítulo 1 versículo 1 é antes do princípio de Gênesis capítulo 1 por que? porque se nós olharmos o contexto aqui irmãos diz assim no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus versículo 3 todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez ou seja ali no capítulo 1 versículo 1 de Gênesis o Cristo já estava com o Pai desde a eternidade de passado eles habitavam em uma comunhão irmãos tão maravilhosa depois eu quero ler com os irmãos alguns versículos de João capítulo 17 ele já estava com o Pai antes de tudo mas Deus quis intervir na história o Filho veio para nos resgatar assim como Paulo diz em Gálatas capítulo 4 versículo 4 mas o mais interessante aqui irmãos é para nós refletirmos aqui no versículo 1 é que o Cristo Jesus de fato é o Cristo de Deus muitas vezes nós nos esquecemos disso nós esquecemos do poder do nosso Senhor nós esquecemos da grandeza do nosso Senhor irmãos que versículo que nós podemos dissecá-lo assim mas nunca vamos findar ele mas nós podemos estudá-lo e cavar mais fundo e mais fundo e mais fundo mas não tem fim porque esse verbo aqui ele é eterno irmãos então quando João escreve que ele era Deus eu convido os irmãos a abrirem em Hebreus capítulo 1 Hebreus capítulo 1 irmãos eu queria ler com os irmãos no versículo 1 ao 4 diz assim Hebreus capítulo 1 versículo 1 Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo ele o filho que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser é por isso irmãos que João escreve que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus se os irmãos se atentarem no versículo 14 João diz que nele nós vimos a sua glória e o escritor aos Hebreus diz que ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser do ser de quem irmãos? de Deus pois havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser do ser de Deus sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles esse é o nosso Senhor irmãos do qual muitas vezes nós nos esquecemos da sua grandeza do seu senhorio da sua glória ah irmãos que Senhor nós temos e o verbo era Deus ele é a exata expressão do ser de Deus os irmãos conseguem compreender a grandeza dos versículos que nós estamos lendo quem é o nosso Senhor irmãos se nós pararmos para prestar atenção que ele conta todas as estrelas do universo que ele as batizou pois ele sabe o nome de todas elas irmãos que Senhor que tem cuidado de nós se ele conta as estrelas e ele sabe o nome de cada uma delas imagina de nós irmãos não estou engrandecendo os homens é claro que o Senhor ele veio para fazer a vontade do Pai mas ele também veio para nos salvar então nós podemos dizer irmãos que o criador de todas as coisas aquele que sem ele nada do que foi feito se fez um dia na plenitude do tempo do tempo perfeito de Deus veio em carne para para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus ah irmãos isso não tem preço na verdade teve um preço mas nós não conseguimos mensurar o preço disso ah que Senhor nós temos eu queria ler com os irmãos provérbios capítulo 8 é uma porção que o irmão Cláudio já trouxe na quarta-feira retrasada mas eu queria dar uma rápida lida com os irmãos só para nós compreendermos um pouco mais da grandeza do nosso Senhor provérbios capítulo 8 do versículo 22 até o verso 30 diz assim o Senhor me possuía no início da sua obra antes das suas obras mais antigas desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio antes do começo da terra antes de haver abismos eu nasci e antes ainda de haver fontes carregadas de águas antes que os montes fossem firmados antes de haver roteiros eu nasci ainda ele não tinha feito a terra nem as amplidões nem sequer o princípio do pó do mundo quando ele preparava os céus aí estava eu quando traçava o horizonte sobre a face do abismo quando firmava as nuvens de cima quando estabelecia as fontes do abismo quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites quando compunha os fundamentos da terra então eu estava com ele e era seu arquiteto dia após dia eu era as suas delícias folgando perante ele em todo o tempo os irmãos conseguem ver o senhor aqui porque ele era o seu arquiteto porque João escreve que sem ele nada do que foi feito se fez se nós meditarmos irmãos em Gênesis capítulo 1 provérbios capítulo 8 e João capítulo 1 até o verso 5 o qual nós lemos nós temos muitas riquezas para ganharmos do senhor aqui se gastarmos tempo aos pés do senhor irmãos eu queria falar um pouquinho mais sobre a condição do homem após a queda pois foi depois da queda que todos os nossos problemas começaram depois da queda o mundo tem uma grande necessidade de vida porque com o pecado veio a morte então eu queria convidar os irmãos para nós meditarmos em Gênesis capítulo 2 eu queria ler o verso 15 até o verso 17 com os irmãos depois nós vamos ler Gênesis capítulo 3 do versículo 1 até o 7 também Gênesis capítulo 2 versículo 15 diz assim tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar e o Senhor Deus lhes deu esta ordem lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás certamente morrerás guardem essas palavras irmãos Gênesis capítulo 3 versículo 1 mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse a mulher é assim que Deus disse não comerei de toda árvore do jardim respondeu-lhe a mulher do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais então a serpente disse a mulher é certo que não morrereis Deus disse é certo que morrereis Satanás diz é certo que não morrereis continuando porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam luz cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si irmãos aqui nós temos um grande problema porque Adão e Eva descumpriram algo ordenado pelo Senhor eles comeram do fruto que quando Deus disse que é certo que eles morreriam depois Satanás diz a Eva é certo que não vão morrer se comer do fruto e Eva vê que aquele fruto foi agradável aos seus olhos irmãos Satanás faz a mesma coisa conosco todos os dias a palavra fala que ele é o pai da mentira e todos os dias ele tem tentado nos enganar e muitas vezes nós caímos nas suas mentiras quando nós deixamos de ouvir o Senhor para ouvirmos o que ele fala para nós Satanás tem as suas astúcias mas não é o ponto que nós vamos chegar aqui então Eva come do fruto dá ao seu marido ele come então os seus olhos se abriram e agora eles puderam ver que eles estavam nus então eles fazem folhas eles cozem folhas de figueiras e tampam as suas nudez nós sabemos irmãos que perante o Senhor isso não teve significado nenhum eles tentarem tapar a sua nudez os irmãos conhecem a continuação aqui Adão continua com vergonha se esconde de Deus porque quando nós tentamos com a nossa própria força cobrir o nosso pecado isso pode até ter um resultado breve mas logo vamos precisar de outros mecanismos para tentarmos cobrir a nossa nudez mas nós sabemos que no versículo 21 uma figura linda da cruz o Senhor tapa de vez a nossa nudez com uma figura lá na frente com Cristo e esse crucificado ele tapou de vez é eterno de uma vez por todas mas continuando aqui irmãos Romanos capítulo 5 versículo 12 Paulo vai falar sobre a queda também Romanos capítulo 5 versículo 12 diz assim portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram irmãos junto com o pecado de Adão veio a morte assim como Deus disse que viria porque é certo que se comer diz morrereis Adão come do fruto ele morre outro texto Efésios capítulo 4 Efésios capítulo 4 versículo 17 diz assim isto portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecidos de entendimento alheios a vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração os quais tendo se tornado insensíveis se entregaram a dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza obscurecidos de entendimento diz no início do versículo 18 o que significa isso mente em trevas ignorantes espirituais o pecado fez isso com o homem Isaías diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus então o pecado de Adão o pecado cometido por Adão ele não trouxe apenas a morte física a morte biológica ele também trouxe a morte espiritual então todos nós nascemos espiritualmente mortos nascemos separados de Deus assim como o apóstolo Paulo diz aqui nós nos tornamos insensíveis versículo 19 nós nos entregávamos a dissoluções para com avidez cometermos toda sorte de impureza e aí cabe uma colocação aqui irmãos ah mas nós nem éramos tão ruins assim nós não nós não éramos tão perversos assim nós pagávamos as nossas contas nós respeitávamos os nossos pais certo nós trabalhávamos ali certinho perante a lei nós nunca fomos presos mas esse é o pior que tem porque esse sempre acredita na sua justiça própria e o senhor sempre vai nos levar ao fim de nós mesmos para nos alcançarmos para nos alcançar o senhor quer que nós chegamos no ponto em que nós não tenhamos mais forças para caminhar é aí que ele vai intervir é aí que ele vai se revelar a nós mas irmãos se o pecado trouxe morte se o pecado trouxe escuridão entendimento em trevas vamos voltar para o versículo 1 do capítulo 1 de João versículo 1 não perdão versículo 4 diz assim João capítulo 1 versículo 4 a vida estava nele e a vida era a luz dos homens irmãos nós estávamos eternamente perdidos nós estávamos em uma escuridão absoluta nós estávamos desamparados nós estávamos desgarrados do pai nós estávamos em uma condição de perdição eterna nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados assim como diz Paulo na carta aos efésios nós estávamos debaixo do império das trevas ah irmãos nós estávamos num tramassal de lama nós estávamos num poço de iniquidade por mais que nós achemos que não nós éramos tão perversos tão sujos irmãos nosso pecado ele é tão repugnante a nossa situação era tão séria irmãos mas tão séria ao ponto de que Cristo teve que vir em carne como o cordeiro perfeito de Deus para morrer numa cruz e o mais misterioso de tudo isso irmãos o que mais me intriga é que é para salvar gente que não presta gente como a gente gente que não merecia nenhuma gota do sangue do cordeiro santo mas ele derramou o seu sangue até a última gota por nós porque nele estava a vida e quando nós estávamos com nosso entendimento em trevas nele na vida na realidade da vida estava a luz dos homens versículo 5 a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra elas irmãos aleluia porque as trevas não prevaleceram sobre a luz a eterna luz aquele que é a luz porque ele disse eu sou a luz do mundo irmãos não tem possibilidade nenhuma de ficar um resquício de trevas sobre as nossas vidas quando a luz do mundo brilha sobre nós irmãos não há possibilidade das nossas vidas continuar sendo as mesmas quando Cristo chega nas nossas vidas é claro irmãos que ele é um cavalheiro ele chega de uma maneira tão cordial para nós ele é cortês ah irmãos mas ele chega de uma maneira tão maravilhosa é por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 14 o amor de Cristo nos constrange julgando nós isso um morreu por todos logo todos morreram e agora nós não pertencemos a nós mesmos porque ele nos comprou ele pagou um preço por nós lá na cruz a quem nós pertencíamos irmãos a Satanás mas num cenário de derrota num cenário de morte em um cenário em que todos olhavam para o Senhor e dizia não és tu Cristo não salvou a tanto salva-te mesmo e ele não abriu a boca nesse cenário tão rupilante irmãos tão cruel Cristo triunfou sobre a morte ah irmãos então aquela luz brilha sobre nós até hoje sobre os nossos corações eu queria partilhar com os irmãos um texto que é um texto muito precioso para mim que está em Atos capítulo 9 eu queria ler do versículo 1 até o versículo 9 com os irmãos para os irmãos meditarem nesse texto depois para nós entendermos a grandeza da luz de Cristo ele que é a própria luz o versículo 1 diz assim Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho assim os homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém seguindo ele estrada fora ao aproximar-se de Damasco subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz que ele dizia Saulo Saulo por que me persegues? ah irmãos que doce voz ele perguntou quem és tu Senhor? e a resposta foi eu sou Jesus irmãos se o Senhor permitir eu já tinha compartilhado com os jovens algumas porções no Evangelho de João são sete eu sou do Senhor Jesus se o Senhor permitir nós vamos compartilhar com os irmãos essas porções também e ele diz assim eu sou e quando nós lemos eu sou irmãos nós somos levados pelo Espírito lá para o Antigo Testamento quando Moisés separado pelo Senhor ele diz quem direis ao povo o que eu direi ao povo diz que o eu sou te enviou mas ele diz assim irmãos eu sou Jesus e a vé a quem tu persegues mas Paulo sabia que ele não estava perseguindo Jesus Jesus já havia morrido então Paulo compreendeu irmãos que quando ele perseguia a igreja como diz aqui os do caminho então ele perseguia o próprio Senhor mas levanta-te versículo 6 e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz não vendo contudo ninguém então se levantou o saulo da terra e abriu e abrindo os olhos não podia ver e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco esteve três dias sem ver durante os quais não comeu nem bebeu irmãos é uma convicção do meu coração aqui que foram três dias em que o Senhor cegou o sal para que ele ficasse cego para o mundo mas depois quando Ananias ora ali e Paulo tem os seus olhos abertos definitivamente Paulo teve os seus olhos abertos para o Senhor tanto é que Paulo diz que os que são de Cristo crucificaram sua carne ele diz que ele estava crucificado para o mundo e o mundo e o mundo para ele por isso que eu digo irmãos que quando essa luz brilha sobre nós nada mais pode nos conquistar se nós estivermos com os nossos olhos fitados em Cristo eu estava conversando com o irmão Cláudio há um tempo atrás durante um pouco antes de começar a reunião de oração na sexta-feira se eu não me engano a Adriana estava junto também nós conversávamos sobre a possibilidade de nós retrocedermos para o mundo e aí nós chegamos em uma conclusão que não há possibilidade irmãos eu começo a olhar para o passado e ver as coisas que eu fazia e só de pensar em fazer novamente me traz repugnação me traz uma ânsia um repúdio porque não tem possibilidade irmãos quando nós começamos a olhar para o nosso passado ver quem nós éramos não fazendo uma introspecção de nós mesmos mas quando nós começamos a olhar para nossas atitudes de antigamente e de onde o nosso Senhor nos colocou irmãos ah ele nos colocou em um lugar assim como o Luiz Eduardo leu no início ele nos colocou na mão do Pai na onde ninguém pode arrebatar irmãos é tão maravilhoso quando o Senhor diz assim as minhas ovelhas ouvem a minha voz sabe por que irmãos porque é tão triste quando nós muitas vezes esquecemos do Senhor e começamos a ouvir a voz do mundo e no mundo há muitas vozes mas o Senhor diz as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem olha que maravilha irmãos por causa de Adão nós herdamos a morte mas o Senhor diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço se elas me seguem jamais perecer eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão irmãos nós temos vida eterna em Cristo então quando eu disse aos irmãos no início o cenário em que nós estávamos em um tramaçal de lama debaixo do império das trevas nós estávamos em trevas absolutas na plenitude do tempo raiou o sol da nossa justiça porque irmãos eu não queria compartilhar o versículo 14 hoje mas é um texto que arde no meu coração eu queria convidar os irmãos a abrirem em João capítulo 1 versículo 14 João capítulo 1 versículo 14 diz assim e o verbo aquele verbo que João diz no versículo 1 que estava com Deus que era Deus ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez aquele que estava com Deus na criação aquele que era o arquiteto de todas as coisas aquele que tudo foi criado pela palavra do seu poder aquele que conta as estrelas e sabe o nome de todas elas aquele que é o esplendor da glória do Pai diz assim e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade ou de realidade e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai irmãos querem uma certeza a mais de que o Senhor Jesus é Deus de fato olhem o versículo 18 ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou aqui Deus e Deus são duas pessoas diferentes fazem parte de um só são três em um a trindade santa mas aqui fala que ninguém jamais viu a Deus o Pai o Deus unigênito único gerado que está no seio do Pai é quem o revelou Jesus é Deus é Deus irmãos por isso que João está escrevendo porque o gnosticismo falava que Jesus não era Deus possivelmente irmãos nós podemos tentar imaginar o contexto daquela época e muitos cristãos fracos na fé ainda eram do Senhor eram do Senhor então João inspirado pelo Espírito escreve de uma maneira tão amorosa as revelações que Jesus é Deus de fato por quê porque possivelmente muitos irmãos fracos na fé estavam titubeando estavam ouvindo as vozes do mundo acreditando que se a matéria é má Jesus sendo carne matéria não poderia ser Deus mas João inspirado pelo Espírito irmãos escreve convicção no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade louvado seja o Senhor irmãos que é por graça porque nós não tínhamos competência nem força alguma para obter mas Ele nos deu de graça e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito ah irmãos para que nós tivéssemos vida nele João capítulo 10 versículo 10 o Senhor Jesus diz que veio para nos dar vida e vida em abundância essa era a nossa grande necessidade irmãos vida porque nós estávamos mortos mas em Cristo nós recebemos vida e vida eterna louvado seja o Senhor por isso irmãos vamos parar por aqui nós continuaremos a nossa série de João irmãos no Evangelho segundo João todas as quartas feiras com todos os irmãos que tem o encargo da palavra então não faltem por quê? porque às vezes a gente perde um versículo aí e depois pode assistir pela internet mas não é a mesma coisa então vamos encorajar os irmãos a virem irmãos vamos encorajar os irmãos a estarem junto conosco nas quartas feiras para nós ganharmos mais daquilo que o Senhor tem nos dado da sua palavra aqui nesse Evangelho maravilhoso amém irmãos? vamos ter uma palavra de oração Pai nós nós nos alegramos na tua palavra que teu Espírito traga a revelação na tua palavra em nossos corações Pai que ao chegarmos em casa possamos meditar naquilo que foi dito e tudo que veio de ti Pai permaneça em nossos corações aquilo que não veio de ti caia por terra em nome de Jesus leva-nos guardados Pai para os nossos lares e nós te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos sustentado até o meio da semana colocamos o restante da semana diante do Senhor sabendo Pai que o Senhor tem cuidado de nós e continuará cuidando pois tu és esse Pai zeloso amoroso cuidadoso ah Pai como é maravilhoso ser chamado teus filhos como nós temos um privilégio imensurável porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro obrigado Pai em nome de Jesus Amém Tchau